Estamos aqui no bairro de Cana Fístula e a Prefeitura de Arapiraca, através da Secretaria de Obras, deu início à pavimentação asfáltica da Praça Higino Vital e também, em seguida, da Rua Domingos Lopes, logo à frente. É graças a Deus que chegou, né, pra nós, pra melhorar, né? Agora o bairro vai melhorar, né? Vai melhorando de pouco, né? Veio em boa hora? Boa hora, chegou em boa hora mesmo o asfalto. O entorno aqui da Praça, o local onde se iniciou toda uma história desse bairro, um dos mais antigos de Arapiraca, finalmente recebendo a pavimentação asfáltica, tanto no entorno da praça como em algumas ruas das mais antigas aqui do bairro de Cana Fístula. A gente vai andando por aqui pra que vocês entendam um pouco do significado do bairro de Cana Fístula para a cidade de Arapiraca. Um dos bairros mais antigos e um bairro que tem, assim, uma identidade muito forte com a cultura popular desta cidade. E, finalmente, o bairro de Cana Fístula, assim, muito feliz na manhã desta terça-feira de estar recebendo a pavimentação asfáltica em um dos locais mais simbólicos do bairro e da cidade de Arapiraca. Um desses exemplos é aqui, olha, a igreja de Santa Isabel, aqui da comunidade, local frequentado por toda a população aqui na Praça Higênio Vital. Enfim, um local e que é simbólico não só para o bairro de Cana Fístula, mas também para a cidade de Arapiraca e a população, nesta manhã de hoje, assim, recebendo este presente da administração pública municipal. E o nosso papel é mostrar, mostrar o de bom que acontece na cidade de Arapiraca. E essa é uma boa notícia e a gente espera que não só o bairro de Cana Fístula, mas outros bairros recebam este trabalho de pavimentação asfáltica em toda a cidade de Arapiraca. O José vem comigo para que a gente mostre aqui, além da Praça Higênio Vital, esta outra rua aqui na frente, a Rua Domingos Lopes, que dá acesso à L110. É uma das ruas mais antigas da cidade, logicamente que há muito tempo com calçamento a paralelepípado, mas a população agradece, agradece a chegada do asfalto, agradece a chegada de um pavimento que permita que quem trafega aqui pelas ruas do bairro tenha mais facilidade e mais tranquilidade no seu dia a dia. E o mais importante, né, as donas de casa é evitar a poeira danada que é no verão aqui nessa região. Então aí a gente registra aqui esse momento importante para o bairro de Cana Fístula, já que a Praça Principal e as ruas do seu aqui em torno está recebendo esta pavimentação asfáltica por parte da Secretaria de Obras aqui do município Arapiraquense. Que bom que isso aconteceu. Nick Barone, volto com você nos estúdios.